Fala guys, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês aqui, mostrando um pouquinho do competitivo aí, de jogadores competitivos que tiveram aí no BF4, né? Valeu aí a galera que assistiu o primeiro vídeo, né? Que foi do Mavi. Teve gente que discordou, falou que o Mavi não jogava tão bem assim no presencial, ele, como é que eu posso dizer assim, amarelava. Teve gente que falou que pró de Battlefield, não existe pró de Battlefield. Então assim, é, cada um tem sua opinião, mas sobre a questão do cara ser pró ou não, o que eu acho é o seguinte, a partir do momento que o cara tem uma organização por trás dele, que ele recebe um salário, tem um patrocinador, o cara joga uma qualificatória pra jogar, pra participar de um campeonato mundial, com tudo pago pela desenvolvedora do jogo, hospedagem, viagem, com premiação, pra mim, ele tá jogando profissionalmente. Então, essa é a minha opinião, vou deixar bem claro aqui. E a visão do vídeo que eu quis trazer, era de uma pessoa que acompanhou o competitivo, e não de um cara que jogava competitivo. Quem tava lá dentro, tem uma certa opinião sobre quem era bom ou não, se o cara era isso, era aquilo. Eu trouxe minha visão de telespectador. Tem jogadores que talvez eu acho que joga muito, e a galera acha que não joga nada. Normal, mas eu tô aqui só trazendo uma coisa, tipo, uma informação, não sei. Pra galera que é nova, querendo ou não, tem muita gente que veio depois dessa fase do BF4, que não conhece nada, não sabe quem foi fulano e quem sabe quem foi ciclano. Então assim, beleza? Vamos pro vídeo de hoje. O vídeo de hoje é o... vamos reagir aqui a um vídeo do Revolts. Esse vídeo, se eu não estiver enganado, foi depois da última classificatória pro Mundial, pro último Mundial que aconteceu, né, na Alemanha. Esse que eu trouxe o vídeo do Highlight do Mavi, no primeiro, né. Então assim, era uma classificatória aqui, na América do Sul, valendo essa vaga pra ir lá. Os times que disputaram a vaga no final foram o time da Pain Game, que era o time, por exemplo, do Revolts, do Zigueira, e outros caras que eu não venho agora na cabeça, mas teve mais gente boa. E o time do Mavi com o Nine e tal. Enfim, os meninos aqui, o Revolts e o Zigueira eram da Pain Game e a galera do time do Mavi, do Nine, jogavam pela INTZ. Eles ganharam aí esse patrocínio, entre aspas, aí, entraram pra essas duas organizações pra jogar esse último campeonato e depois migraram com elas pro Rainbow Six, certo? Vamos lá, já falei demais, igual no último vídeo. Esse daqui não é um Highlight, tá? Eu me lembro desse vídeo, ó, eu até assisti ele já, mas 5 anos atrás, tem um comentário meu aqui, ó, vocês podem ver. Eu comentei aqui. Nem me lembro mais, tirando essa frase aqui que eu vi no meu comentário, eu nem me lembro mais do vídeo. Mas esse vídeo não é um Highlight. Eu sei que esse vídeo aqui é um... É um... O Revolts quis mostrar o clima do TS, tá ligado? Nessas finais dessa classificatória. Então, vamos dar aqui, ó, o Revolts era um jogador muito bom. Quem quiser ver o canal dele aqui, ó, e procurar os vídeos mais antigos, tem Highlight dele de BF4. Hoje em dia ele tá fazendo live e eu acho que ele não joga mais profissionalmente Rainbow Six. Tá fazendo live e jogando Valorant, eu acho. Certo? Vamos que vamos. Tela cheia. Vamos ver como que era esse... Como que foi o clima na classificatória, mano. Bem, vai ser... Ele mesmo falou que ele não ia postar um vídeo de Highlight, então ele só trouxe esse vídeo aqui pra mostrar o clima do TS. Um pouquinho do clima que tava aqui no TS durante essa final, que foi muito bom, cara. E eu não tenho o costume de gritar e... Nossa, eu berrei com o pessoal. Realmente eu me empolguei muito pra jogar essa partida. Acho que eles também. E... É isso aí, galera. Então, parabéns aí, NTZ. Desejo a boa sorte a eles. Vocês têm que entender que a gente é igual irmão, sabe? A gente briga com eles, é trastato pra lá, trastato pra cá, mas... Depois todo mundo se resolve e... Bola pra frente, sabe? O que acontece no jogo, fica no jogo. Então, é isso aí. Obrigado pela presença também de vocês na live stream lá. E o apoio que vai ser dom. Muito obrigado e vamos lá, vamos pro vídeo. Boa, galera. Boa, boa, boa. Ó, deixa eu pausar aqui já. Gerê. Gerê jogava bem também. Zig, o Pino. O Pino jogava muito bem. Eu acho que o Pino tá até hoje no Rainbow Six. Revolts, né? O vídeo é dele. E o Spawn. O Spawn também jogava muito bem. Cara, assim, no competitivo... Todos os jogadores eram bons. Claro que tinha uns que eram, tipo, mais acima, tá ligado? Mas eram todos bons jogadores. Jogadores acima da média. Mavin, Nest, Vag, Nesk, Julio, tá? O mesmo time do outro vídeo. Enfim, vamos lá. Você viu aqui no começo já que o Zig já como no TS. Calma aí, ó. Boa, galera. Boa, boa. Ó. Trinca os dentes. Trinca os dentes que essa porra é nossa, mano. Ai. Trinca os dentes que essa porra é nossa. Boa, boa. Boa, Pino. Boa, Pino. Pino matando a Nessinjara. Estou armando. Defusando. Defusando, tá um defusando. Matei, defusando, matei, defusando. Era um 9, ó. Boa, boa, boa. Boa, boa. É, tapa direita do mundo, velho. Vai não ser vindo. Peguei, porra. Boa. 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 Boa, 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 boa. Boa. Boa, boa. Boa, caralho, também. Matei um. Não vai nem fudão. Tô nervivo, galera. Isso é um pela direita. Fora, um marotado. O que tem que tá dividido, Júlio? Xaminé. Levou o Luxon, levou o Luxon. Peguei um marotado. Daqui fora. Tô defusando. Peguei fora. Peguei, Júlio. Peguei o Mavi, peguei o Mavi. Boa, defusando. Boa, aspawn. Tô mirando, tô mirando. Boa, galera. Boa, porra. Caralho. Boa, porra. Boa, galera. Boa, boa. Tô zinho gritando pra caralho, velho. Mardone, Welly. Peguei o 2, porra. Peguei o 2. Wipe, porra. Wipe. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Granada na neve. Vou fazer uma granada na neve. Não escutei ninguém na neve, galera. Não escutei ninguém na neve, galera. Não escutei. Tão dentro, tão dentro, tão dentro. Fortalece dentro. Não tem ninguém na neve. Boa, porra. Boa. Ah, eu lembro. Mano, eu lembro muito dessa parte, velho. O Gabrilos, tipo, matou 3. Ele deu um maior gritão. Tipo, ele matou 3, 3 caras. Ele matou o Nesk e o Vag. E o outro, eu não vi qual foi. Mano, ele deu um gritão, velho. Eu lembro quando assisti esse vídeo agora. Júlio, falta o Júlio. Muito engraçado, muito da hora, tá ligado? 5. Muito engraçado, muito da hora. A vibração da galera jogando, saca? Matou o Nesk. Tá à frente, tá à frente. Peguei o Wipe, Wipe, Wipe. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Boa, boa, Jire, boa, Jire. Tá pra entrar ou não? Não, não. Não, não, 2, 1 minuto. Peguei o Spawn. Atrás, acho que vocês. Neve, 3x3 tem um neve. Eu morri, tô convivendo. Ai, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3. 1, 3, 1, 3, 1, 2. Peguei o Pipi, 1. Pouco tempo, pouco tempo. 3x2. Encoste na bomba, o game. Encoste, por favor. Um viva. Ah, galera. Merda. Aí eles perderam. Mano. Fala, galera. É isso, guys. Esse foi o clima, pelo menos a parte da... Bangame, né, velho. Pra quem não acompanhou essa final, cara, foi muito disputado. Eles, tipo, perderam no detalhe. E eles ganham no detalhe, mano. Foi uma partida muito foda. Muito foda mesmo. Acho que foi a partida mais da hora que eu assisti de competitiva do BF4, assim, mano. De todas. Todas. Pra quem não assistiu, não pegou essa época, se eu não me engano, tem a live inteira no canal do Meligenio. Meligenio Arocaster, né. Ele que narrava as partidas. Eu vou ver se eu acho. Se eu achar, eu vou deixar na descrição ou no comentário fixado, beleza? Então, é isso, guys. Se vocês quiserem que eu mostre um highlight do Revolts, ou vocês vêm aqui mesmo. Mas se vocês quiserem, comenta aí o que vocês acham, o que vocês acharam do vídeo. Mano, deixa a opinião de vocês geral aí. Certo? Eu vou tentar trazer de outros jogadores highlight e tal. Pra quem não conhece, principalmente, ver. E é isso. Deixa um like de vocês aí. Se vocês gostaram. Se inscrevam no canal. E tamo junto. É nóis. Até o próximo. Fui. E aí Obrigado.